Infelizmente, o WhatsApp, que é um dos aplicativos mais populares do Brasil, ainda não tem um modo noturno. O recurso está em testes, é verdade, mas ainda não está acessível nem na versão beta do aplicativo. Mas o seu principal rival, o Telegram, já tem, assim como o Facebook Messenger. Na categoria dos mapas, o Google Maps já se adaptou. Depois de algum tempo apenas no iPhone, o modo noturno também deu as caras no YouTube para Android. Na categoria dos navegadores, destaque para o Chrome, que também já oferece o recurso. E tem muitos outros aplicativos nessa lista. Acesse olhardigital.com.br e confira. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.